Música O sistema de saúde municipal de Assis está aplicando a quinta dose da vacina contra a Covid-19 e o público-alvo são pessoas acima dos 60 anos. Há dois meses a Secretaria Municipal da Saúde se organizou numa estratégia de imunização para pessoas acima de 60 anos que já tomaram a quarta dose há mais de quatro meses. Atualmente a imunização para este público acontece na Unidade Básica de Saúde Maria Isabel a partir das quatro horas da tarde. Exatamente, a quinta dose está concentrada na UBS do Maria Isabel às 16 horas. Daiane, eu moro em outro território de saúde? Não tem problema. Pessoas do município todo podem buscar essa vacinação na UBS do Maria Isabel às 16 horas. É importante lembrar que a vacina anteriormente, a quinta dose, estava disponível na UBS do Vila Operária. Então, uma estratégia da gente ir fazendo itinerante para que a gente passe por todos os territórios de saúde para deixar essa vacina mais próxima da residência do nosso usuário. Música 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 Música